O primeiro gol do Ceará saiu aos 21 minutos. O Rodrigo Lindoso fez esse belo lançamento para o Steven Mendoza, que ganhou do defensor e bateu na saída do goleiro. O gol, que garantiu a vitória, veio aos 9 do segundo tempo. O Richard saiu em velocidade e também fez um lindo lançamento para o Steven Mendoza, na esquerda. O Speed dominou e bateu forte no canto. Fim de jogo no Independência. América Mineiro 0, Ceará 2. O 솔 do Ceará 2. Obrigado.